Fala em Sumones, bem-vindo ao canal do NEM e hoje eu gostaria de apresentar um time diferente, né, pra... gostaria de mostrar meus times pra toa, né, no caso vou fazer aqui a toa normal e decidi fazer um time bem aleatório. Tem a segunda vez que eu tento gravar, né, com esse time, mas a memória acabou na tentativa, então tô recomeçando o vídeo, né, então assim, não quero fazer time farmável, por quê? Porque você acha isso de boaça na internet, não, então quero mostrar Sumones diferente. No caso aqui é a estratégia que eu uso, todo mundo tante, quer dizer, menos o meu espectro, tem que lembrar de mostrar a runa no final, espero lembrar de mostrar a runa aí pra vocês. Aí vocês vão ver que vai não ter muita dificuldade. O que que eu faço aqui? Sk1, beleza, matou, importante era ter matado. Aqui já pra começar a matar a segunda, não deu death break, é, isso mesmo. Enquanto você não dá, você volta pra dar o death break. Aqui você não pode quebrar a defesa do espectra, né, que... Cabuloso, tem pouco HP, tem pouco HP. Beleza, troca mais uma. Ô, te amo. Não, não deu... Não era pra ter dado... Isso. Beleza. Vamos avar esse aqui de novo. Ó, tá cabuloso também. Vou aumentar aqui. Aqui a gente vai stunar. Nossa senhora, vocês estão bem mesmo. É assim, né, a gente no Summoner's War a gente só fica xingando. Né, isso aí é a coisa mais natural que tem de um jogador de Summoner's War. Tô pensando se eu... Ah, não, vamos dar aqui essa skill. Ah, beleza. Vamos usar isso aqui de uma vez. Quase. Aí só falta... Eu gosto de matar... Ah, eu não tenho preferência de matar Juno, não. O negócio é sobreviver. Vamos lá, não. Não cura. Vamos lá, diminuiu o ataque aqui, de geral. Bate pra caramba. Beleza, aqui eu acho que já tá mais tranquilo. Eu acho. Vamos ver aqui. Tem que curar um pouquinho aqui o Gorgo, mas aí, ó. O Gorgo já vai dar aquele tapão cabuloso. Vamos lá, aqui cura... Vai curar, beleza. E assim, vamos passar pra frente pro vídeo não ficar longo, né? Vocês já viram que tá bem easy. Continuando aqui, né? Então aqui mata os Veromos de Praste, porque... O Veromos, ele vai ficar removendo os Death Break, né? Então aqui pra não estunar também minha turma, eu já estuno ele primeiro. Aqui eu coloco mais Death... Mais Debuff nele, né? Aí quebra minhas pernas todinho. Então vamos lá, continuando aqui. Assim, Orion, eu não vejo ninguém usando o Orion em Toa, né? E assim, não sumam muito interessante em Toa. Uso ele, inclusive, em Toa alto. Até na Hard, eu uso ele na... Uso mais o Orion na Hard. Eu não uso o Orion na normal. Beleza, matou aqui. Então vocês veem, bem tranquilo. Então, Toa normal, sim. Depois você bota um tanto que sumam seis estrelas, fica bem... Bem tranquilo fazer Toa normal, né? Eu, a primeira vez que eu comecei a fechar Toa normal, eu usei muito time tanque. Inclusive, era um time bem parecido com esse daqui. A diferença é que eu não tinha um Seanfei na época. Eu usava quem? Era Exi, Gorgo, Shazun. Ou Bella. É, eu acho que eu usava o Bella porque eu não tinha Death Break. Então, foi. Então, essa daqui é a ordinária. Olha o tanto que o Spectra vai causar na skill 2. Não, olha em cima. Olha em cima, né? O tanto que vai arrancar. É, nem criticou. Bacana. Mas, beleza. Mas, deu pra vocês verem mais ou menos aí. Nem sei qual que é o ataque primeiro. Ah, ela tá com a azul. Então, vamos diminuir o ataque aqui, né? Tinha que ter dado counter na verde, agora que eu lembrei. Até esqueci. Beleza. Vamos aqui, ó. Espancar. Estuna alguém. Beleza. Bateu pra caramba. Olha só. Estunando. Bacana. Não estunou. Então, vamos bater aqui. Regaçando. Vamos curar a minha turminha. Problema, o death break. Ela dá counter nele. Não, vai rolar não. Mata aqui. Vamos diminuir a barra pra ela aumentar a barra. É, embora ela não tá causando muito dano. Vamos lá, olha. Estuna. Nossa, olha. De ser tartado. Aí, olha. Regaçou aqui. Vamos lá, diminuir a barra. Matei. Então, aqui já, aqui diminui a barra. Dá o death break. Bacana. Não vou dar skill 2. Não vou usar skill 3. Curo. Death break. Beleza. Agora fechou. Agora é bem tranquilo. Aí, ó. Não sei se vocês repararam tanto que arrancou o espectra. Mas é que o dano vai ser espectra e chão feio. Não tem mistério. É muito... Muito básico. Vamos lá, dá... Buff aqui. Aqui, acho que... Ela não consegue atacar, assim... Ela vai atacar, mas acho que ela não vai chegar a dar... A soltar os bichinhos de novo. As... Sei lá como é que chama. Se tiver uma rua aqui, é perfeito. Curar. E aqui é só esperar o espectra usar skill 2. E o chão feio usar skill 3. Que você vê os outros dano, é muito pouco. Aí... Vamos lá. Diminui barra. Diminui barra. Aumenta speed. Tem que ter revogável nela também, viu? Porque ela cura. Se ela recuperar... As... Como fala? As encarnações dela, ela cura. Então é bom ter um revogávelzinho aqui. Aí. Vamos diminuir a barra de novo. Dá aquele death break maroto. Bacana, death break. Death break. Diminuiar a barra. Aumentar aquele speed. Aqui tá bem tranquilo. E assim, o dano tá demorando. Porque... Ela tá com a encarnação azul, né? A encarnação azul... Faz com que... Ela tenha uma defesa topzera. Então, sem muito mistério, esse time húmel. Vão lá. Matou. Beleza. Fechado. Agora eu gostaria de aproveitar nesse vídeo e mostrar meu time da Torhart. Beleza? Vão lá. Então, esse é o meu time da Torhart. Tá? Então, assim... É um time nada farmável, né? Então, pra subir Torhart, você vai ter que ter alguns sumos de controle topzera. No caso meu, é o Verad. Mas você pode ter um Tal East e tal. Sempre bom recomendado um Verde Rio, um Buff Speed, um Slow em Área. Né? Então, usa um sumo em comum, né? O Croa, que é o Hard Dark. Quem que até, inclusive, pediu que eu mostrasse o meu time foi o Summoness Brother, tá? Que ele falou, ah, ele queria ver aí como é o Croa, queria ver uns times diferentes. Não sabia que você usava, como eu dei o print, né? Aí eu falei, beleza. Vou fazer um vídeo aí gravando pra você ver como é o meu time cabuloso aí de Torhart. Porém, Torhart é muito demorado. Eu não vou ficar esperando passar aqui, né? Ainda acredito que nem vocês também. Que é muito tenso. Mas esse aqui, ó. Eu deixo um ou outro atacar. Porque olha como foi o HP do meu Verde Rio. Tenso. Beleza, deixa eu já curar aqui. Deixa eu já curar aqui. O Verde Rio tem chance de morrer. Estuna. Vai ter que... Não, aí, ó. Beleza. Tirou, vai curar pra caramba. Toca. Não tocou. Não deixa a casa bater. Porque se a casa bater, ela vai ter aquela chatice de... Dar Slow aqui. Dá-lhe usar aquele ataque de... Aquele buff de reduzir crítico, né? Vai demorar mais ainda. Vamos dar um Provoke aqui. Então fica assim. Né? Eu tenho seis viros, né? Mesmo eu com o Verde, mas quando pega time de um Wind, é tenso. Você fica apertado. Vamos aumentar o Speed. Eu uso o Croa, por causa que ele dá esse... Buff, né? Que dura três rodadas. Dá muito tempo. E fica curando o tempo todo. E ele reduz barra também. Que é muito bom na hora do Boss. Beleza? Então eu vou passar aqui. Vocês veem que não tem muita dificuldade. Só fica nessa tristeza aí. E falando um pouquinho aqui, né? Do time que eu escolho. O Seanfei, ele fica responsável pelo dano, tá? Nesse skill 3 aqui. Olha lá. Ele bate bem. Dá os debuffs. E o Death Break, ele é o único que tem um Death Break. Ele cura também, né? Mas aqui a cura fica por conta do Hagrid Dark. Seguindo essa ordem, temos o Verde Rio, que Verde Rio é Verde Rio, né? Então fica por causa de puxar a barra. Ele é o último... Ele é o penúltimo que ataca, né? Infelizmente o meu... Meve ainda fica atrás dele. Né? Podia ser na frente, mas meu Meve tá cinco estrelas até hoje. Enfim, aí vem o Harg, né? Que aumenta a barra da turma na skill 1. Diminui barra na 2. Né? Então ele é muito bom. Deixa meu time sempre bufado e curando. Né? E no boss, toda vez que ataca, o boss devolve um dano bacana. Né? Então fica... Por causa... Com essa função. Verde, né? Perfeito. Mantém a turma sempre congelada. E tem um dano até razoável. E é o Meve, que o Meve é rei também, né? Fica responsável por reduzir o time das skills pra todo mundo usar a skill 3 mais rápido. Vocês veem lá. A Verá já tá usando a skill 3 de novo. E nem a turma nem já... Nem encheu... Como fala? Ataque barra. Então é isso aí. Deixa eu passar aqui pra frente. Estamos aí chegando no boss. Todo mundo já com a skill 3 carregada, né? Tem que chegar no boss com a skill 3 carregada, lógico. Então vamos lá. E aqui é só reduzir barra, beleza? Não deixar... Eu foco aqui no cristal da lateral. Né? Aumenta o speed, reduz a barra do boss. Dois low. E aqui fica por conta do Shunfei matar ele. Né? Mas faltou um death break, garçado. Então vamos reduzir a barra. E assim eu fico durante uns... Sei lá... Muito tempo. Né? Eu vou bem cortar o vídeo aqui pra vocês verem. Mas assim... Essa coisa chata... Eternamente. Só pra vocês verem um pouquinho. Olha lá. Olha o tanto que o Shunfei bateu. Então é só o Shunfei que vai bater. Olha lá. O RAG fica por conta de diminuir barra. Quando o Verade não consegue reduzir tudo, né? Então vamos lá. Aí beleza. E aí fica assim. Né? Tá acelerando o vídeo. E assim a gente vai acabando, né? De matar o boss. Já se foi um dia e meio de batalha. Né? Esperando só o Shunfei usar sua skill 3 agora pra finalizar o boss. Né? Tô atacando o boss aqui. Vocês verem. Causa muito dano o retorno dele. Principalmente no Verde Hill, né? Que tá... Que tá de ataque. E eu não deixo esse cristal da direita bater. Porque ele upa a barra do boss. Pra quem nunca chegou aqui. É tenebroso. Puxou barra. Matou. E agora eu vou mostrar as minhas runas aí, tá? Do meu time. Vamos lá. Shunfei. Nem upa das runas, tá? Direito. Só dano mesmo. Mais importante. Verde Hill. Passando rápido. Quem tiver... Vai pausando aí pra o vídeo não ficar muito grande. Também não tem nenhuma runa maximizada. Tem até um sub de defesa bom aqui, o Verade. Tá com o speed legal. Meu Verade tá bem runado. Não tem... Tá com as melhores taxas, né? Bona 4 estrelas no Meve. Tá bem ruizinho. Mas só pra vocês verem. Vocês não precisam... Ter runa boa. Tem que ter, na verdade... Tem que ter... Time. E Stan e tal. Quem que foi que eu usei na outra, gente? Ó, o Gorgo. Bem ruizinho o Gorgo. Deve ser, sei lá, 20 anos que ele tem essas runas. Gorgo, usei Spectrum. Cadê meu Spectrum? O Spectrum tá de Valant, que eu só usava ele no... Ele tinha uma Speed 15, mas eu cheguei dele. Aí eu usava ele só no Dragão, mas nem tô usando ele no Dragão mais. E quem que faltou, gente? Exi. E é isso aí, foi o meu time. Espero que possa ter inspirado em alguma coisa. É o Matado Curiosidade. E qualquer ajudinha aí, deixa nos comentários. Estou indo, então. Viu, o vídeo já ficou grande. É sete minutos. Falou, Sumonas. E até a próxima.